Oi gente, vou iniciar mais um vídeo, espero que vocês gostem. Hoje o tempo tá maravilhoso. Tá bem fresquinho, vou virar a câmera pra vocês verem como é que tá o tempinho aqui hoje. Tchau. 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 Então gente, ó, já limpei tudo. A imagem tá meio escura, né? Tá meio escura, gente, porque tá nobrado, mas tá bem escura. Limpei tudo, varri, afastei as coisas pra poder varrer bem, perfeitamente. Então tá tudo limpinho. Aqui tá as nossas toalhas, né? Coloquei aqui. Então tá assim, gente, ó, botei o lençol aqui, troquei aqui a toalha de mesa, né? Tá assim, gente, ó. Tudo limpinho. Tchau limpo, graças a Deus, gente. Tudo limpo. E eu, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque hoje tá difícil, né? Hoje não vai dar pra ficar gravando muito tempo por causa da música, né? Direitos autorais. Então, o vídeo hoje foi de limpeza no quintal, né? E tava precisando mesmo, gente. O quintal tava bem... Quintal não, né? Aqui é a área, né? Aqui é a área, aqui é a varanda, né? E o quintal aqui, ó, essa parte aqui do quintal, né? Aí sim eu varri essa parte aqui do quintal. Eu varri todinha essa parte aqui do quintal e varri lá na frente também. Só não mostrei, né? Aí a varanda aqui deixei todo limpinho. Olhando assim, ó. Aí, gente, ó. A varanda tá toda limpinha e eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente, do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo. Beijinho! Tchau.